Música Você diz que sou filosofia, você é poesia, você é misticismo e magia, eu sou por água fria. Você quer ver o mundo melhor, quero só seu calor, também quer viver o amor, seja isso que for, e sozinhos estaríamos pior. Música E nós dois temos tanto que aprender, pegue o meu melhor que eu pego de você. Música 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 É isso aí, muito boa tarde, sejam bem vindos ao programa Radar dessa segunda-feira. Música 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 E vocês bebem mais ou menos Na mesma fonte que os caras Tem uma influência de rock dos anos 60 Um pouco de brega também E a música de vocês Tem vários climas diferentes na mesma música Eu acho que o brega não é intencional Desculpa se eu errei Vai ver que a gente é meio brega mesmo Mas sim Eu acho que essa é uma linguagem Que é muito corrente aqui em Porto Alegre E a gente acaba exposto a isso A gente acaba Bebendo nessa fonte o tempo todo E na hora de se expressar isso acaba Vindo à tona Não é exatamente uma preocupação É só uma coisa natural Mas na hora de fazer o som vem todas as influências Do rock dos anos 60, dos anos 70 A psicodelia A gente tenta brincar com tudo Que é o que a gente gosta de ouvir também A gente é uma gurizada que se uniu para tocar E a gente toca o que a gente gosta de ouvir também Inclusive essa formação Vocês estão juntos apenas 6 meses 6 meses Eu estou junto com esse sujeito aqui Meu primo Henrique Há 25 anos A banda surgiu de vocês São 25 anos fazendo cantorias nos verões Mas E sempre com a vontade de tocar De fazer alguma coisa acontecer Mas levou Levou um tempo Bom desde que a gente começou Para conseguir alguém Para fazer isso com a gente E aí surgiu esse rapaz primeiro Certo Que fechou a coisa maravilhosamente E por último a gente tropeçou no Henrique Richter Numa festa Ele estava com os discos dos Rolling Stones E a gente pensou Que cara legal Daí ele convidou ele para tocar Fiquei pensando Putz Mas o Bordinho Fica convidando todo mundo para tocar Que saco No fim foi muito bom Legal Durante o programa de hoje A gente vai estar com os caras aqui Mostrando o som deles Ao vivo A banda Baby Budas Daqui a pouquinho Os caras voltam aqui Para fazer mais um som E a gente conversa também Mais um pouco Para saber a trajetória musical deles Agora vocês vão conhecer A banda Redenção Que encontrou uma forma diferente De apresentar o trabalho Para o público Confere Já pensou estar caminhando aqui Pelas ruas da Cidade Baixa E ser abordada por um pessoal Que quer te fazer uma serenata? É isso que a galera da banda A Redenção Faz pelas ruas da capital Há um ano Júlio, como que surge essa ideia De pegar e apresentar a música de vocês Através de uma serenata? Na verdade isso aconteceu Um dia eu estava com o Anderson Na Redenção E na verdade o nome também surgiu Por causa do parque Todos os integrantes Nós encontramos lá E um dia eu estava com ele lá Nós que iniciamos o projeto E a gente pensou assim Cara, como uma ideia Que vai nos diferenciar De todas as outras bandas do Brasil Tipo, música boa Muitas bandas têm Várias coisas que essas bandas fazem E a gente pensou Pô cara, vamos fazer um negócio diferente Um dia eu estava em casa Tocando violão Eu pensei Cara, eu vou pegar o violão E vou sair pra rua Vou tocar E não é que dá certo mesmo Dá uma olhada em como tudo isso acontece Meu nome é Júlio Eu sou vocalista da banda Redenção Nós estamos fazendo um trabalho De divulgação aqui na Cidade de Baixo Eu gostaria de contar uma historinha Pra vocês Bem rápida e resumida Nós temos um integrante na banda Que ele era apaixonado Pela ex-namorada E ele retratava ela Nos textos em que ele escrevia Como uma flor E aí a flor dele foi embora Nasceu a música Minha Flor Composição minha Com ele Eu gostaria que vocês imaginassem Que vocês são essa menina E me digam O que vocês achariam Receber essa canção Caso vocês fossem ela realmente Certo? Independente do estilo musical Que vocês curtam Eu quero que vocês prestem atenção Na letra A minha flor foi embora Mas deixou seu cheiro Espalhado pelo ar Como em meu travesseiro A minha flor foi embora Mas deixou seu cheiro Espalhado pelo ar Como em meu travesseiro Que saudade que me dá Das noites ao seu lado Do carinho do aconchego Do sorriso iluminado Daquele beijo molhado Que eu ganhava o dia inteiro Essa abordagem, né, Diego? Tem toda uma historinha, né Não é simplesmente chegar tocando Tem todo um approach Toda uma ideia Tem toda uma preparação, né A gente escolhe a pessoa Que vai receber essa serenata Vai chegar de uma forma Bem discreta, assim Pra que ela não Esteja preparada pra isso Que seja realmente de surpresa E aos poucos a gente vai chegando Ela vai entendendo a história Vai conhecendo a música E chegam os outros integrantes E ela se dá por conta Que ela está no meio de uma serenata Chego do sorriso iluminado Daquele beijo molhado Que eu ganhava o dia inteiro Essa minha abordagem Às vezes muda um pouco, né Também depende do público A gente analisa e tudo mais A gente já fez isso no Parque Germânia Também foi muito positivo Muito legal Assim, num sábado de manhã Ou seja, pegando gente Que está indo correr no parque Pegando gente que está indo Lá tomar um chimarrão Que saiu da ressaca Algumas coisas assim E a gente pega públicos diferentes Com momentos diferentes Do seu dia a dia E a gente consegue agradar E passar um pouco da nossa história E trocar ideias Assim, isso é muito positivo Assim, muito bacana Tu sabe que eu sou louco por dia Faço qualquer coisa A gente precisa disso de vez em quando, né Pra dar uma upgrade assim Na alma da gente Sorrir assim, andar de... É muito legal isso Foi bacana Eu gostei Ah, eu achei bem legal A gente estava bem com pressa Pra ir no local E aí, do nada Vieram, fizeram a gente parar E foi legal aproveitar esse momento Escutar a música Foi bem gostoso Eu estou, sinceramente, abobado E muito feliz De receber uma serenata A nossa troca na serenata O pessoal sempre pergunta Tem um bloqueio Não, eu não tenho dinheiro Não, mas a gente não pede dinheiro De forma alguma A gente não pede dinheiro A gente pede apenas A curtida de vocês Na nossa fanpage Tá certo, gente Então fica o convite, né Partiu Cidade Baixa Pra quem sabe Receber uma serenata dos meninos Quem sabe o destino Que eu possa ajudar Tu sabe que eu sou louco Hoje eu faço qualquer coisa Pra te ver feliz 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 Minha flor A cidade brilha ao meu redor Me pega pela mão Vamos sair Pelas ruas De uma capital Cada esquina Guarda o meu sinal Me pega pela mão Vamos sair Vamos sair Sem procurar Ou encontrar O futuro Sem me lembrar Ou vigiar O que passou Nada atrás de mim Nada de um abraço Ou vai Ou vai I Come inside Todas as muralhas são de pó Sou o exército de um homem Só segura minha mão Vamos sair Vamos sair Sem procurar ou encontrar o futuro Sem me lembrar ou vigiar o que passou Nada atrás de mim Nada me apreendeu agora Vamos sair Vamos sair Fascinado, navegando o sol A cidade brilha ao meu redor e pega pela mão Vamos sair Vamos sair Vamos sair Já estamos de volta com o programa Radar dessa segunda-feira Estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVE Faltando agora 11 minutos para as 7 horas da noite E uma mostra de música autoral vai movimentar a Serra Gaúcha a partir de amanhã Confere aí Vai vir falar em nome da mostra música daqui Mostra que é apresentada pelo Festival Brasileiro de Música de Rua E se propõe a levar alguns pontos aqui da cidade de Caxias Bandas autorais aqui da cidade Para fazer shows abertos, públicos Em espaços públicos Então a partir do dia 24 de fevereiro até o dia 7 de março A gente vai estar levando uma série de bandas Para fazer shows gratuitos pela cidade Shows abertos, livres, em palcos pequenos, tocando pelas ruas Na programação a gente tem a Catavento, Volux, Zingado, Tantana África, Valdir Verona, Buscubaio, Descartes, Ruteira E mais uma série de grupos de rap aí De Noia, DJ Ali, Impacto Gangster, Faxão Sul, R.O.S. Crew e Visão Feminina Então são 12 dias corridos de shows A gente convida todos aí Vamos estar rolando também nos finais de semana Para quem quiser descer a Serra, quer subir a Serra também E a gente deixa o convite Então muito obrigado aí, Radar No Radar de hoje a gente está recebendo a banda Baby Buddhas A banda já tem aí apenas 6 meses Mas quantas composições já, cara? A gente curtiu duas aqui no primeiro bloco A gente tem 6 ensaiadas E mais 6 para ensaiar assim que for possível E qual é a ideia de vocês para fazer um álbum, fazer um EP? Quais são os projetos aí para 2015? Acho que a gente está... Um EPzinho, né? Tu queres? Não, não, vai... Ah, tá aí, tem microfone Vai, Henrique! Não, um EPzinho eu acho A gente está agora mais numa fase de gravações Eu acho A gente até deu uma diminuída nos shows, né? Certo Ano passado a gente estava tocando mais por aí Agora a gente resolveu dar uma focada nisso também Vamos ver o que sai aí pra frente, né? Tem coisas no forno aí Certo, mas vocês pretendem ir para o primeiro semestre ainda ou o segundo semestre? Botar um disco na rua? A gente já está gravando um EP Cujo nome não vai ser esse Mas a gente está dizendo que é Que é Baby Buddhas no Jardim de Infância Para enganar a galera? Não, a gente decidiu agora no carro Mas não consultou ninguém, na verdade A ideia é que saia no final de março, no máximo Para a gente poder tocar nos lugares mostrando o material Porque até agora a gente só se meteu em Indiada Indiada boa, né? Mas a gente ama A gente ama levar as coisas para tocar na faculdade Tocar em tudo que é canto, que der Cara, e nessas... A gente faz isso aqui porque a gente curte mesmo E nessas Indiadas aí fora... Tu diz isso porque tu não tem que levar a bateria no porta-malas do carro Não, estou brincando, eu gosto Fora as Indiadas aí com o repertório de vocês Que vocês gostam de tocar também no show Bá, cara, muita coisa na verdade É uma gama de artistas bem variada Mas aparentemente a gente tem com uma linha diretriz Uma psicodelia mais ser cientista Ron Yvon, um pouco de Beatles, mas também tentando pegar outras influências Como o Love Já passamos nos Jefferson Airplane certa vez também Mas é bem aberto esse repertório Contanto que a gente faça uma versão nossa Cara, e esse bonequinho aqui, vamos falar sobre esse boneco que tu falou em Ron Yvon aí Qual é desse mascote aí, Henrique? Ah, esse aí apareceu aí, é nosso mascote da sorte Tá bonito? Tá bem penchadinho aqui o Ron Yvon Legal, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no programa Radar E o que a gente ouve agora para finalizar a participação de vocês no programa de hoje? O próximo som é Anarquia Que tá nesse disco de 68, psicodélico do Ron Yvon Que é uma fase bem legal, né, cara? É tão bom quanto qualquer coisa dos Mutantes da época, é sensacional Muitos artistas tiveram uma fase assim, né, cara? O Daírio José teve também, né, com aquele disco O Filho João e Maria, né? José e Maria Tu sabe que ele foi excomungado por causa desse disco Teve o time mais racional, né? A fase do Jorge Bem, Tábua de Esmeralda, entre outros discos dele Vamos aí, vamos então curtir mais um som aí Dessa época psicodélica do Ron Yvon Muito bom receber vocês aí, boa sorte nos trabalhos Obrigado, obrigado Obrigado, valeu Alô Alô, Bordini? Aqui é o Bordini Oi, Bordini, tudo bem? Aqui é o Cardoni, como é que tá? Cardoni, como é que tu tá, cara? Cara, aqui tá tudo tranquilo, tô aqui na TV, tocando um som Mas eu tô te ligando pra fazer uma pergunta, Bordini Vá, fala, por favor Bordini, o que que tu acha da moda? Vá, ô Cardoni Eu acho que a moda já tá fora de moda Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda anarquia Vintar as ruas de alegria Por quê? Quem manda hoje somos nós, mas ninguém E não ligamos pra quem vai nem quem vem Atrapalhar Mas quem não espera trabalhar Nossa cidade será um apoio E nas avenidas com carros de amor Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda anarquia Vintar as ruas de alegria Quem manda hoje somos nós, mas ninguém E não ligamos pra quem vai nem quem vem Atrapalhar A quem nos quer atrapalhar E assim nós iremos adiante Iremos custe o que custar Pois as ordens vêm de um alto-falante E só nós Não conseguimos escutar Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda anarquia Vintar as ruas de alegria Porque Quem manda hoje somos nós, mas ninguém E não ligamos pra quem vai nem quem vem Atrapalhar A quem nos quer atrapalhar Vai ser uma tremenda anarquia 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 A CIDADE NO BRASIL E o ex-baixista da Legião Urbana Renato Rocha foi encontrado morto em um quarto de hotel no litoral de...